e aí e os tiras para de fazer isso não pode fazer isso para de fazer isso eu não tô pichando é que tava fedido tô passando de dosorante o ufa que susto passa aqui no meu sovaquinho também obrigado viu ah não agora doeu ah desculpa vem aqui não vou fugir vou fugir vou te pegar não vou fugir quero nem saber eu vou te pegar não vou fugir quero nem saber estou te pegando não e aí e aí e aí e aí Obrigado.